O Júlio, abre a janela A noite está tão bela E a serenade é pra você Pra você, pra você, pra você O Júlio, abre a janela Tão bela E a serenade é pra você Pra você, pra você O Júlio, abre a janela A noite está tão bela E a serenade é pra você Pra você, pra você, pra você O Júlio, abre a janela A noite está tão bela E a serenade é pra você Pra você, pra você, pra você O Júlio, abre a janela O Júlio, abre a janela E a serenade é pra você Pra você, pra você O Júlio, abre a janela O Júlio, abre a janela